E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. E hoje vamos reagir à batalha do Jaluk versus Vitinho na batalha dos estudantes, rapaziada. Então bora lá! Você quer falar que consegue, mas não consegue, cê percebeu que o Jay não é marola. Bala por bala na cara, ei, Jay aqui tem disciplina, cara. Bala por bala na cara, pega rima por rima, ei. Ganha essa, não ganha, não adianta, mano, cê não consegue. Já falei que esse prestyling não dá pra você, porque cê não percebe. Cê tá me olhando, balançando essa cabeça, cê sabe, mano, você é Robocop. Tenta, bala por bala na cara, cabeça balança, então é headshot. Eu sou pistaleiro, cê fala que tem essa raiz, mas somente é o cabelo de coqueiro. O bagulho é louco, mas seguramente eu falo, eu puxo o barulho. Eu já falei, vou falar de novo, pisa fofo que isso é Guarulhos. Cê fala de coqueiro, mano, toma essa pala, então sai de perto de mim. Claro que é coqueiro, ô seu burro, todas as minas tão subindo em mim. Brava demais, mano, fã. Já percebeu que cê fala besteira? Essa rima aqui não é sete belo, é sete sete, dei a Rafa Moreira. Brava, cara, na cima, fã. Já percebeu que cê sabe, não tá no caminho? Você não pega uma mina porque ela te olha e só de ser mais fofinho. Tenta, percebeu que eu não piso fofo, eu piso na bala e te mato, otário. Senta só que não consegue, J.A. vai chegando e te mata em qualquer horário. Fala pra mim, pisa fofo? Mano, fofo, cê sabe que eu não entendo nada. Comigo aqui não tem fofo, eu piso fininho, mas eu chego com rima na cara. Brava demais. Então, rapaziada, isso aqui foi um pequeno vídeo reagindo à batalha do J.A. Luke vs. Vitinho, na batalha dos estudantes, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5, top 10 de batalhas que você mais gosta aqui do canal Rimas Logo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Falou. Falou.